O que salve esse amor, me diria os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer, se dá curado o remédio eu não sei Fãs de várias partes do país estiveram no cemitério lembrando a morte de um ano de Cristiano Araújo Vim de Porto Alegre, são quatro horas de viagem Passei por lugares que ele esteve, conhecendo o pedacinho dele Sentindo a energia da família dele A foto foi tirada no início da carreira do artista Antônio guarda na lembrança esse momento que para ele foi inesquecível Me recebeu muito bem no camarim, chamou eu sim para tirar a foto sorridente Aí eu tirei a foto mais ele Tudo isso aqui deixado no túmulo do Cristiano Araújo Mostra que o cantor está cada dia mais presente no coração dos fãs São homenagens que vieram de várias partes do país Um amor difícil de se explicar É quase inexplicável, sabe? Porque ele era muito querido Ele era uma pessoa maravilhosa Não dá para conter emoção Cristiano deixou muita saudade E saudade da humildade, principalmente da alegria dele É contagiante a alegria dele Dias depois da morte de Cristiano Araújo Eliane deixou tudo o que tinha em Brasília E se mudou para a Goiânia Para ficar bem perto do túmulo do cantor Quinze dias depois eu deixei tudo o que eu tinha E vim para cá com a minha filha E eu fico aqui A minha homenagem que eu faço para ele todos os dias é essa De vir aqui todos os dias O acidente de carro que matou o sertanejo E a namorada Alana Moraes Aconteceu na madrugada No dia 24 de junho do ano passado Na BR-153 Cristiano Araújo voltava de um show Na cidade de Intumbiara Além do casal Estavam no veículo O empresário do cantor Vitor Leonardo E o motorista Ronaldo Miranda Que tiveram ferimentos E deixaram o hospital dias depois O músico Murilo Monteiro Era integrante da banda de Cristiano Araújo Ele lembra muito bem Da conversa que teve com o cantor No último show que eles fizeram juntos Ele chegou pulando e me chama sempre de Didi E aí Didi, vamos cortar esse cabelo E já vinha com o meu cabelo Que estava arrepiado lá na hora E sempre chegava brincando comigo Foi a última coisa que eu me lembro Que ele falou comigo E se emocionou quando estava no cemitério Ele sempre pedia o tom para mim Das músicas Murilo, ele chegava Murilo, dá o tom daquela Murilo, me dá o tom Me dá o tom E ele aqui embaixo E eu dei o tom da música para as meninas E eu arrepiei na hora Parece que estava sentindo Para dar o tom Foi uma coisa meio estranha Foi meio emocionante Não te esqueci Não, 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 não Também passei Fiquei melhor Fora de ó